Então, coloque se faz o favor. Boa tarde a todos, meu nome é Conceição, eu trabalho na Unicamp, sou uma das diretoras da STU e agradeço o convite pelo vereador Rocinho. O que eu queria estar colocando, eu não tenho muita experiência rural, mas eu queria estar falando da própria cidade. Como a crise é hídrica, o que eu vou colocar não deixo de estar relatando isso, eu moro no quarto das universidades e ali tem várias nascentes, correndo água ao céu aberto. Então, eu gostaria de estar colocando, se já foi pensado, alguma coisa para fazer e que pudesse estar recuperando isso. Não está deixando essas águas correr e que pudesse estar servindo para muita coisa. Na rua onde eu moro lá, tem várias lá correndo e não vi ninguém lá fazendo um trabalho desse tipo, captando para ver que água é essa, para que tipo usa. Então, eu gostaria de estar colocando aqui. E, de repente, poderia ir para estudo, você ir lá tomar conhecimento, ficar ali perto do Tapu, que é o Unicamp, sabe? Então, na rua mesmo onde eu moro, está canalizado, mas está jorrando na rua. E nós com tanta falta de água, né? Então, às vezes, em uma simples mudança de costume, isso daí pode estar trazendo uma riqueza, está recuperando aquilo que está sendo perdido, né? Então, essa é a minha colocação. O Rogério, inclusive, ele teve que sair, porque ele não teve uma reunião, mas ele está pautado ele voltar aqui com a sua equipe da Secretaria, porque algumas ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria do Verde, meio que é de desenvolvimento sustentável. Uma delas é a elaboração do nosso plano municipal de gestão dos recursos hídricos. Eu não tenho os dados aqui, mas eu vou te convidar também para a próxima, onde está sendo feito o levantamento e mapeamento de todas as nascentes, os remanescentes ainda, que estão no perímetro urbano também, não só a rural, para ter uma ação coordenada, controlada, de recuperação e preservação dessas nascentes. Concordo com você. E uma coisa que é legal, Nelson, eu acho que a crise tem provocado em todo cidadão uma reflexão, uma tomada de posição e de consciência. Além das ações de uso racional da água, de evitar o desperdício, de um lavar calçada com mongueira, de carro, aquelas coisas todas, mas a gente percebe que as pessoas estão incorporando essa preocupação. Eu acho assim, como educação, como cultura, a crise provavelmente vai formar um novo cidadão, um cidadão mais consciente, que vai saber os anais racionalmente, a água, e como você, Conceição Póquio e Jô Pedro, também de começar a olhar a nossa cidade com esse olhar de preservação. As nossas matas cireneis foram todas dizimadas. Hoje, os corpos de água, ribeirão, rios e tal, não têm mais aquela proteção natural do seu entorno, o que aumenta o processo desse sorriamento, a calha dos rios está cada vez menor, porque você não tem a mata ciliar que preserva, evita desbarrancamento, etc. E a Conceição, a empresa impressionante, disse que várias pessoas têm ligado no gabinete, ou trazido informação sobre nascentes que precisam ser preservadas. E a utilização dessa água, às vezes, não é uma coisa tão simples, porque até para você utilizar para os humanos, para os outros, você precisa conhecer a qualidade da água. Mas, simplesmente, a preservação, deixar essa nascente com vida, porque ela é que vai alimentar esses corpos d'água e que vão formar a nossa rede hídrica aqui. Mas está, sim, sendo desenvolvido um estudo para a elaboração desse plano municipal de gestão dos recursos hídricos, que uma das ações é a recuperação e preservação também das nascentes urbanas, além das rurais. Pena que o Rogério já saiu, ele ia falar com maior propriedade do que eu. Isso, mas ele vai voltar para apresentar isso. Não sei se você quer comentar alguma coisa acima disso. Não, acho que é bem por aí. Eu penso que qualquer nascente hoje tem que ser preservada. Não podemos desperdiçar nenhuma nascente. Como o Sr. falou, a água para beber de nascentes em área urbana merece e precisa de uma análise, porque falamos agora pouco que tem vazamento na rede de distribuição de água. Na rede de distribuição de esgoto também há vazamento que acaba contaminando todo o ressofriático. Agora, para reuso, ou, como você disse, para encorpar a rede hídrica, ela tem que se fazer um estudo para isso. Estavam até pensando em tratar o rio na Billings, em tratar esgoto para lançar água na Billings. Quer dizer, essa água aí pode ter alguma contaminação, mas vai ser muito melhor que o esgoto tratado, com certeza. Pergunto se mais alguém quer fazer.